Eu não acredito, tava esperando essa música Preste atenção, esse passinho é novo, que vai te saber ter criança adulta e idoso Cê ainda não aprendeu, não precisa chorar, pera aí que eu vou ensinar, tá? Baby, check do tur 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 tur, baby, check do tur tur tur, baby, check do tur tur tur, baby Você acha que eu passei, viu? Check do tur tur tur, baby, check do tur tur, baby, check do tur tur tur, baby Seus paperno, toma, toma Noxa, teu passinho Preste atenção, que esse passinho é novo O baita é sua pt, criança adulto e idoso Cê ainda não aprendeu, não precisa chorar Pera aí que eu vou ensinar, tá? Massa teu pacinho Massa teu pacinho Baby shake Baby shake Quem tem limite é município, eu sou do Recife, eu sou do Maranhão Neto A fé, te admitir que é o louco, eu tô só calado, eu estou a ferro